Oi pessoal, oi gente! Por que? Balança Leste de Minas, balança Nordeste de Minas, balança aí amiguinho! Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, região da Zona da Mata Mineira, Vale do Jequitionha, o Balanço Geral está no ar para todo o Leste de Minas Gerais. Quase 200 cidades da área de cobertura, a partir de agora, 11h50, ligadinhas no Balanço Geral. Quase 200 cidades ligadinhas no Balanço Geral pela TV Leste, hoje, terça-feira, muita notícia, muita informação aqui comigo. Contagem regressiva, hein, miguinho? Nicomédias Felício está quase voltando, contagem regressiva. Apresento hoje, estarei com todos vocês amanhã, quarta-feira e também na quinta-feira, porque na sexta-feira, Nicomédias Felício está de volta ao Balanço Geral, o campeão de audiência. Obrigado pelo carinho da sua audiência, bom dia a todos que estão aqui comigo a partir de agora. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu consultório, no seu escritório, de alguma parte, de alguma cidade da região leste. Você de governador Valadares, você de Frei Inocêncio, Matias Lobato e Patinga, no Vale do Aço. Você de alguma cidade do Vale do Bucuri, de alguma cidade da região nordeste de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha. Você está em Manhuaçu, assistindo o Balanço Geral. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está de alguma região do estado de Minas Gerais, de alguma parte do Brasil e até do exterior. Você consegue assistir o Balanço Geral. Por onde, Saulo Bernardo? Pelo Facebook da TV Leste. Coloque para mim, Vitor Gleice, facebook.com.br tvleste. Avisa o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho. Pede para ele acessar se ele não tem acesso a algum, se ele está fora de governador Valadares, não tem acesso à TV Leste pelo canal aberto. Ele pode assistir pelo facebook.com.br tvleste. E também mandar mensagens para cá, pelo WhatsApp da TV Leste. 991-11-1443. Mande a sua mensagem, diga de qual cidade você é, de qual bairro. E eu vou ler aqui no programa, durante os blocos do Balanço Geral. Tá bom? Hoje, terça-feira, 29 de agosto de 2023, o Balanço Geral está no ar. Bom dia, equipe. Bom dia, David Stefano, Profetinha. Bom dia, Gustavo Paim, Leonardo Porto, Valber, Gabigol, Vitor Gleice, Ramonzinho Mariana, Felipe Ribeiro, Camila Oriol, Abraão Cordeiro, Warley. Bom dia, Joãozinho, queridinho da massa. Bom dia, Marcela Maria, essa é a equipe do Balanço Geral, trabalhando juntos, todos juntos no departamento de jornalismo para informar e informar bem a você. Terça-feira, 29 de agosto, já estamos no ar com imagens ao vivo da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando para você a região dos bairros Vila Rica e também o bairro Vila Bretas, aqui em Governador Valadares. Temperatura até o fim do dia pode chegar aos 28 graus, não está aquele calorão? Temperatura bastante agradável hoje, pode chegar aos 28 graus. Umidade relativa do ar variando entre 50% e 96%. Vem para mim que o Balanço Geral já está no ar.